Pessoal, hoje é dia de responder dúvidas da nossa audiência do Vida de Solteiro sobre relacionamento. Eu sou o Vini Moura, tô junto com a Bárbara, com a Ariel e com o Duda e vamos nessa. Por que quando a gente tá solteiro a gente quer casar e quando nós estamos casados a gente quer tá solteiro? É verdade, porque as pessoas são eternas, insatisfeitas, elas nunca sabem o que querem. E aí é o seguinte, quando tu tá casado tu vê teus amigos solteiros, aí teus amigos solteiros estão lá e estão aproveitando. Aí quando tu tá solteiro, tu vê que os caras casados estão lá saudados, bonitos, zarados, vendo Netflix e tal e tu opa, eu quero essa vida. Então a gente vai sempre esse dilema. O cara nunca vai tá satisfeito. Agora a razão do porquê é porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Como deixar de ser contatinho e o cara quer algo sério? Pra tu deixar de ser contatinho, tu tem que ir lá e pegar um amigo dele e ele vai resolver tudo. Qual o problema de pegar pessoas do mesmo grupinho? Nenhum. Inclusive existe aquele ditado que o Ariel ele leva muito em consideração é que pega um, pega o bonde. Então tá tudo certo, pode pegar quem tu quiser. Ela já tem Réveillon marcado com as amigas e estamos nos envolvendo. O que fazer? Cara, era tudo que eu queria. Então aproveita esse momento, estoura Brasil, estoura champanhe no Réveillon, aproveita essa liberdade, meu velho. Sucesso, tá? Bom, feliz ano novo. Ah, vamos lá. Como lidar com a ex-perseguidora? Ah, B.O. O Ariel é chato assim ou é um personagem? É um personagem, eu não sou chato. O que fazer quando a mina namora, mas fica dando em cima de ti? Não aceitar, porque isso é sacanagem. Você não tem que te colocar no lugar da pessoa, tu gostaria que a tua namorada desce em cima da outra pessoa? Não, né? Então não faça isso com as pessoas, porque volta, para dar volta. Vale realizar fetiche com qualquer um ou só com pessoas conhecidas que você já confia? Tá, eu particularmente acho que tem que ser com pessoas conhecidas, tá? Porque rola um pouco uma intimidade maior ainda, vai além da intimidade que tu já vai ter com a pessoa que é muito profunda. Então faça com conhecido, ou não também, ou passa um vergonhão. O problema é teu. Por que quando mulher demonstra atitude e tá afim, os homens correm? Discordo. Eu acho que isso é uma cultura que era assim e quanto mais a gente tá vendo essas atitudes das mulheres vindas, a gente tá mais aceitando isso como uma coisa bacana e normal. Eu não concordo contigo, tá? Eu não concordo contigo. A mina me iludiu, disse que amava, mas quando fui atrás ela me deixou. Como curar a dor? Cara, isso aí é só o tempo. Agora é um momento de reflexão. A gente tem relacionamentos pra sofrer e faz parte. Chegou o teu momento. Na hora certa, essa dor vai passar e tu vai encontrar alguém que te valorize, te dê muito valor. Foi redundante, né? Conhece o sexo gospel ou o famoso Mela Cueca? Eu também não, mas tu conhece? Sexo gospel? Quem pode ser, Ariel? Eu acho que é aquele que não pode transar antes do casamento, daí as pessoas ficam só de... Ah, pode ser. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, que vai vir muito mais conteúdo do Vida do Solteiro, da gente resolvendo ou não as tuas questões da vida amorosa. Valeu! E aí E aí E aí